Afinal, o que é melhor? Escolher entre o licenciamento ou o franchismo para expandir sua marca? Meu nome é Lívia Rocha, sou advogada sênior do Grupo UBITEMPOO e vou te ajudar com essa dúvida, tão comum que vivemos o nosso dia a dia na consultoria. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo nossos vídeos. Bom, os dois modelos implicam o direito de uso de marca, em razão de uma remuneração ou uma contraprestação. Porém, as diferenças entre os modelos são muitas. No licenciamento, a marca pode ser explorada em diferentes frentes, desde produtos à publicidade, personagens e até estabelecimentos. Nesse modelo, o dono da marca não transfere seu conhecimento de um negócio em si ou sua gestão ou administração desse ativo. Ele apenas licencia o direito de uso, em razão de um pagamento de royalties ou alguma outra remuneração indireta. E isso é uma das principais diferenças, porque lá no franchising, além do licenciamento do direito de uso da marca, o frentador também fornece seu conhecimento, seu know-how na operação do negócio. Isso tudo, tangibilizado por meio de manuais operacionais que estabelecem os processos e formalizam a transferência de conhecimento. No Brasil, há em vigor uma lei específica para o sistema de franquias, que recentemente passou por uma revisão e vale a leitura. O franchising é um modelo bastante complexo e deve ser avaliado com cautela, pois ele atribui direitos e obrigações tanto do lado do franqueador quanto do franqueado, seja em relação à manutenção das características do negócio, do cumprimento das regras e ao pagamento das taxas relativas ao sistema, como, por exemplo, a royalties e taxa de franquia. Então, de uma forma simples, há uma autonomia, porém, ilimitada do franqueado na condução do negócio, uma vez que a franqueadora pode impor os limites de atuação, incluindo mix de produto, territórios e até fornecedores. Então, se você está considerando expandir seu negócio, é importante conhecer as diferenças entre esses possíveis canais, pois eles podem te dar maior ou menor controle sobre sua marca e sobre seu negócio. E se você precisar, eu e o grupo do Tempura estamos aqui para te apoiar no que for necessário.